O PORTO Começamos pelo Porto. Chamam-lhe Invicta. Deviam chamar-lhe Única. Cidade de um rio, de uma arquitetura e de patrimónios únicos. De uma herança secular. Guimarães é o berço. A semente que fez Portugal. Detentora das muralhas que protegeram o nascimento da identidade portuguesa. Em Braga, o querer. A fé encapsulada em rumarias, promessas e sacrifícios que no Santuário do Bom Jesus do Monte tornam um comum mortal gigante. Imbatível e insuperável a cada pedra escalada. Depois, um vale. Um rio encaixado. Uma natureza humanizada. Um deslumbre para os sentidos. A mais antiga região vitícola regulamentada do mundo. Douro. Assim lhe chamam. A terra do vinho do Porto. Chegamos ao Coa. Onde os homens criaram os maiores autodores da história. Quilómetros de arte rupestre, feitos desde tempos imemoriais. Como a louça preta de bisalhães. Primitiva. Humana. De um saber geracional puro. Assente numa alquimia quase perdida. Autênticos relicários do passado. Por fim olhamos para os caretos. Guardiões das cores da tradição. Essência das celebrações, da vida e da felicidade. Onde no desafio do singelo e do comum, se libertam e purgam as mentes. Num êxtase comunal, unificador e identitário. Bem-vindo ao Porto e Norte. O seu destino, património da humanidade. Do seu destino, património da humanidade. A CIDADE NO BRASIL